Guri, Croi e Ongui, Contra, Doupré, Brenos e Barreiro, é com eles, né? Aê! Aê! Tô falando... Yo, yo! Aê, aloado! Aê, aloado, quando cê quiser, tá? Vai, vai, vai lá, pai, vai lá, pai. Vem geral com a mão pra cima, todo mundo, todo mundo, família. Vem geral com a mão pra cima, só Vem a gangue que tem South, tem Dream, tem Swag Vem, mate esse cara no Drap, mate esse cara no Drap e vem Vem a gangue que tem South, tem Dream, tem Swag Vem, 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 vem no Wolf Mata ele caralho, serote caralho Eu começo, eu libero a mente pra mandar duas rimas pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar, só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vão tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final, só que hoje o branco vai dar R na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha, por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho, como que vai dar branco sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que entender, sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vão tremer, eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho, mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento, que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem, mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade, antes de ser guarulhense, a gente é um MC A gente é um MC, sim, e de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu, como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar, agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro, e hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto, eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade, no dia que tava chorando, pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo, e não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir Ele quer saber quem no dia mais triste da sua vida, pegou o microfone e teve coragem de sorrir A resposta pra essa sua pergunta, cê conhece muito bem, dorme na tua casa, o nome dela é guri Esse cara é o que veio aqui sorrir, cê não entendeu, morreu, por isso você morreu Você escreve de lápis e a gente de caneta, ou seja, a resposta é clara, quem não pode errar sou eu É, quem não pode errar é você, só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança, só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder, sabe por que que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia, o Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano, acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida, só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano, essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente, porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis, é por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua, caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem, e é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente, parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro, e por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha, só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu, eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha, eu que sou mais preto tomei tiro de verdade E alguém, você matou os querulense, é, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida, um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar, que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência, eu preciso de raiva, preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa, yey, 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 vou, vou, vou Então tá bom, eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco, porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra Bipop, espírito de porco, não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta que não fecha com essas cores e falta no arco iris Ai, 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 ai Três, dois, um... JP, Brenos, Barreiro e Dupré levaram o primeiro, certo? Mas nada está perdido. Quem terminou começa e tudo que vai volta! Aí, Eze, cola pra cá, pai. Encosta. Eze, Eric Isaac, apresentador da Batalha Dona Rosa. Faz barulho aí, rapaziada. Faz muito barulho. Vou aproveitar que estou aqui. Dia 21 de dezembro, agora. Tem a Ana Rosa de trio, certo? Quinta-feira, agora. É quinta-feira, agora, já? Eita, porra. Dia 21. Vamos que vamos. Vamos que vamos, família. Só pra chegar, certo? Boa noite, Batalha da Noite! Boa noite! Aquele formato. Quem começa? Quem que vai, na verdade? Barreiro e Dupré de um lado, Basque e Guri do outro. Quem começa? Basque e Guri começa. Geral com a mão pra cima. Joga a mão pra cima, todo mundo no bagulho, certo? Geral, 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 geral. Elege a máscara nessa porra. Aluado, tudo no seu nome. Vamos pra cima no bagulho! Vamos quebrar tudo, Batalha da Noite! Sai do chão, caralho! Lembra a roda do bate-cabeça? Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Um, dois, ahhhh! Só podem falar que a favela venceu quando o Geral tiver o mesmo patamar. Vai matar ou vai morrer! Vem! E quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer! Vem! Vem! Vem, vem! 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 Aê, cês tão fantasiado, caralho, mas não é teatro, é batalha da norte Eu já falei, cês não são tartaruga, caralho, essa porra é sem corte Vocês não são tartaruga, mas não é destruidor O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou Isso não é fantasia, essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo, seu Loki E a mais desacreditada hoje é M.V.P. da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer, o que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar a tragédia, pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece, mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu É por um estouro destroço, só que é a minha vida Então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo As suas tarugas ninja estão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Ai, 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 ai Tá louco, mano Aê, Cheidão, enquanto você vai vendo aí, enquanto nós está esperando Eu acho que tem alguém da aldeia aí ainda O Bob ou Alva Cola aqui pro palco, algum dos dois, por favor Encosta aqui pra vocês puxarem essa vibe aí com nós Bob 13 ou Alvarenga Pula pra cá, minha rapaziada Vocês são bem-vindos à casa de vocês também Demorou, Bob, então cola pra cá, Bob Chega aqui, monstro Enquanto isso, vou chamando os jurados, certo? Chamo os jurados Jurados em 3, 2, 1 Três votos para Basque, Guri, Kroi e Yonggi Um a um, certo, família? Cadê a lenda viva? Tá encostando, rapaziada, que tá indo com a manhã? Tá encostando já, tá encostando Tá encostando? Round individual MX, querem água, alguma coisa aí, ó Quem vem desse lado é Barreto EJ Bateu no peito, falou que vai Quem vem desse lado é Yonggi, certo? Bob, a casa é sua também, você sabe disso Somos da mesma família, Estrela Betty tá na casa Quem começa? E aí, Batalha da Norte? Máximo respeito, cachorrado, o bagulho tá sincero Viva a Batalha da Norte, 4 anos de vida, porra Vamos pra cima E aí, Eduardo? Tem filhos! Cadê a mão pra cima? Cadê a mão pra cima? Quero ver geral, quero sentir a energia de vocês daqui, porra Vem geral com a mão pra cima e vem Vem, vem, vem É pra falar freestyle, hein? Vem, vem Toma, 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 toma Freestyler! Toma, 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 toma Freestyler! Uou! Uou! Serocuma! Botalha do cara! Esse é Norte, cara! Pum, 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 ra! Uou! É, é, rima Batalha da Norte, eu me sinto forte pra fazer minha rima Eu, eu, encontrei meu norte e hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram, mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade, eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança Uou, sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta, eu tô no puro onde na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança, você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano, me apresenta, eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha, fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não, sabe por que na batalha cê chapa de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva, você quer falar até do Dom Pré? Que tá rimando vários vezes, tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado, sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato, realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virada paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok, cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma, não É Ragnarok, eu sou o Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Ele não é o Thor, ele é um loque, pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis, você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse e o Salmo 91 nesse terceiro round Ai, 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 ai Tá louco? Pelo amor de Deus Jurados Segura um pouquinho Quando puder é só falar Dois jurados, três jurados, cinco jurados Três, dois, um Barreto levando esse round, certo? Um de cada, dois a um pra esse lado aqui Pode ser a última batalha da noite Peço licença Peço licença Eita Posso fazer aquele bagulho que eu falei de você? Yeah Rapaziada Eu queria poder juntar todos os apresentadores de São Paulo E, mano Porque nossa profissão também tem que ser valorizada, certo? Moça Nós tem um trampo muito foda aí E o bagulho precisa realmente ser valorizado, mano Nós gosta de fazer o que nós faz, tá ligado? E diretamente da FMS Diretamente da FMS Zulusão, cola pra cá, vem puxar um grito, pai Chega aí, Zulusão, chega aí Você rimou hoje Porém, mas agora você vai fazer um trampo de apresentador Igual você faz lá na FMS, tá bom? E a mão pra cima, você não jogou ainda por quê? E aí, Batalha da Norte Mão pra cima, acertou! Aquela vibe Aquela energia Todo mundo tá aqui em prol do que vai acontecer agora Dois MCs de grande qualidade Vocês sabem disso Ah! Já tem um bate-cabeça formado É isso mesmo que estamos presenciando aqui O pai não rima mais O pai só apresenta O pai só vem na qualidade E aí, Lualdo Solta o beat Eu quero vibe Eu quero energia Posso contar com vocês, Batalha da Norte! É! Geral, geral, hein? Geral, hein? Geral, hein? Todo mundo E aí? E aí? Fica a mão pro alto, Batalha da Norte Daquele jeitaço, certo? Daquele jeitaço, certo? E... Meia hora de beat na introdução Fazendo 50 miojos do nada Daquele jeitaço, né? Vem com a mão pro alto Vem com a mão pro alto Vem com a mão pro alto Uou! Seus caras! Pô, 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 pô! O barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada! Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá no alarde? Por isso que agora cê vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome não é espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde Cê tem certeza De causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Cê tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pancheia E tem uma rainha Muito feliz na plateia Ai E faz em 3 2 1 Mas é nesse momento De fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional E fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha É assim Só citando coisas Que eu não tive Coisas que cê não tive Na cultura Bom, você não teve Argumento e nem postura Cê curte cadeirada Guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Os adrede tá de azul Ave Maria Eita Eita MCs De frente pra plateia Por favor MCs de frente pra plateia Lá na frente do palco De preferência Oi Tá bom Rapaziada Espere aí Rapaziada A produção pediu Por favor Ninguém invade Tá bom Ninguém invade A hora que acabar a final Pode ser que acabe agora Pode ser que não acabe Aê Aconteceu um bagulho muito louco Pode ser que tenha acabado Pode ser que não Tartarugas Ninjas Campeão Do aniversário Da Batalha da Norte Aê Rapaziada Vamos encerrar do jeito certo Caralho Vamos encerrar do jeito certo Campos Puto Luka vai, The Fit não foge! Puto Luka vai, The Fit não foge! Puto Luka vai, The Fit não foge! Mata esse cara no The Fit! Viu! Ae, família! Sem maldade! O evento foi lindo, certo? Os MCs imaram muito Mas eu queria que vocês fizessem Muito barulho pra vocês, certo? Porque vocês vieram aqui Trouxeram a melhor vibe Do início até o final Parabéns rapaziada! Então muito barulho pra vocês! Vamos encerrar do jeito certo! Como a gente encerra toda sexta-feira Só que dessa vez a capela Essa porra é sem corte Isso é batalha da norte O que vocês querem ver? Saque Essa porra é sem corte Isso é batalha da norte O que vocês querem ver? Saque Ei! NKR! Isso é norte, caralho! Poupou! Muito obrigado, rapaziada! Um forte abraço pra vocês! Ei, 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 ei! Um forte abraço pra vocês! Posso falar uma parada? Rápido! Fica à vontade Eu acho que hoje a gente tem que gritar outro nome Pera aí, mano Pera aí, pera aí, pera aí, rapaziada! Dá uma atenção Eu quero que todo mundo grite Fernanda! 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 Só mais um pouco, mano Com tudo que vocês têm, tá ligado? Fernanda! 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 Muito obrigado, rapaziada! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! A batalha de hoje foi em memória a uma pessoa, tá ligado? A uma mãe, uma amiga, um mestre Splinter Alguém que resgatou nós quando ninguém acreditou, tá ligado? E essa pessoa não tá mais entre nós de forma física Mas eu com certeza, com certeza vi ela aqui hoje, tá ligado? E acredito que praticamente ninguém aqui chegou a conhecer ela, tá ligado? Mas eu espero que a gente tenha passado um gostinho do que ela passou pra nós aí nos últimos anos, tá ligado? Volta pra casa bem vocês, mano Valoriza quem tá do seu lado, tá ligado? O bagulho é louco, mano É louco porque quando o bagulho vai, mano Não volta, tá ligado? Então tipo, vira pro lado agora, mano Tá ligado? Abraça alguém, mano Fala que ama Esses bagulho clichê que o Barreto sempre fala nas batalhas Tá ligado? Se sinta vivo hoje, mano Agradeça a Deus pelo privilégio que é ter ar dentro do seu corpo hoje, tá ligado? Acordar é uma oportunidade que nem todos têm Sempre lembre-se disso Volte com Deus, minha rapaziada O caminho pra casa, acredito que seja longo Volte com Deus, certo? Que no que você... Abaixa um pouquinho só, por favor Só um pouquinho, só abaixa, não precisa parar não Que... Acredite no que quiser, mano Cada um tem sua crença, certo? E que no que você acredite Te leve pra casa com segurança, certo? Muito obrigado vocês que ficaram até o final O evento foi lindo E não foi só nós que fez o bagulho acontecer, tá bom? Vocês são monstros Não tenho palavras pra agradecer vocês Aí, rapaziada Acende o flash A gente vai só tirar foto do campeão, certo? Acende o flash Vamos fazer esse momento lindo, certo? Tá certo? Aí Tá ligado Boa volta pra casa Batalha foi linda O evento foi lindo, certo? Um beijo Um abraço pra vocês Forte abraço, rapaziada Muito obrigado a todo mundo